Olá galerinha linda, tudo bem com vocês? Meninas, no vídeo de hoje, quem aí quer fazer o projeto Rapunzel, deixar o cabelo crescer, hein? O pessoal tá me perguntando, e aí, vai deixar seu cabelo crescer? Hum, então roda a vinheta que eu vou responder. Bom galerinha, pra você que está chegando agora, aproveita pra se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Bom galerinha, sim, eu estou deixando o meu cabelo crescer, se você ver aqui no canal, alguns vídeos que eu já fiz, o cabelo chegou a ficar aqui, ó, curto, geralmente eu corto aqui ou aqui, tá? E o meu cabelo já cresceu bastante, e eu tô aí no projeto Rapunzel, vamos ver, né? E eu quero que ele cresça, vamos ver se eu consigo aí deixar ele crescer, ou eu volto pro curto de novo, ai, eu não sei, né? Mas, vamos bater aquele papo aí, tá? Pra você. Eu tô vendo aí uma galerinha fazendo o projeto Rapunzel e deu aquela vontade de deixar o cabelo crescer, mas não é regra, tá? O cabelo curto ou o cabelo longo, o importante é que seu cabelo, seu pio, esteja saudável. Você quer um cabelo longo, você quer fazer parte do projeto Rapunzel? Então, você precisa cuidar do cabelo, não é só deixar o cabelo crescer, né? Será que eu tô cuidando do meu cabelo com cronograma capilar, com as vitaminas, com o tônico, pra deixar esse fio realmente crescer? Então, é isso mesmo, meninas. Eu tô deixando, até o momento, ele cresceu bastante, tá? E eu tô vendo se eu consigo realmente deixar ele crescer, até porque antes, né? De viciar no corte, eu tinha um cabelo grande, era longo meu cabelo, sempre foi longo o cabelo. Desde pequena, meu cabelo sempre foi gigante. Então, meninas, depois que eu me adaptei ao corte curto, eu comecei a viciar, e aí é onde eu comecei a cortar mesmo. Só que é um problema corte de cabelo também, né? Porque ele vai repicando, vai tirando aquele volume, porque antes meu cabelo era bem volumoso. Olha, se liga aí, meu cabelo era bem volumoso, tá? Era longo. Então, devido a muitos repicados, ele foi perdendo o volume. Então, pra você que gosta muito de cortar o seu cabelo, e com aquele corte que vai tirando um volume, vai chegar um tempo que você vai querer suas pontas encorpadas, seu cabelo mais cheio as pontas, e vai dificultar o processo. Por quê? Porque você já tá mexendo muito nele agora. Então, o cabelo vai crescendo de acordo com você tá cuidando dele, né? Muito cuidado, que eu sempre falo aqui também, não é só com corte, mas também com a química. Ah, o cronograma capilar cuida do cabelo. Ah, ele vai recuperar todo o meu fio com reconstrução. E não é assim. Ele vai fazer um processo de preenchimento, de cuidados. Mas se você destruir muito o seu cabelo, o que vai acontecer? Então, vocês vão acabar se decepcionando. Então, é melhor você começar a cuidar agora, deixar mais a química de lado, porque a química é a curto prazo ali. Você vai ver o cabelo bonitinho naquele momento, mas depois você vai ver que ao longo do tempo aí, seu cabelo vai estar estragado. Então, você precisa fazer um cuidado mesmo com o cronograma capilar, né? Cuidar do cabelo. Se você quer que seu cabelo cresça, se você quer um tratamento a longo prazo, então vamos partir pro cronograma capilar. Gente, é engraçado que quando a gente começa também a gravar, começam os barulhos. Mas vamos ignorar os barulhos e vamos continuar o vídeo. Mas o que foi que modificou foi isso. Foi corte repicado, foram os fatores hormonais também, que a gente sabe que a mulher tem aquele período e pode perder muito o cabelo. Tem também aí a parte da gestação, os remédios, anestesia. Tudo isso, meninas, né? Química também pode mudar muito a estrutura do seu fio. Então, se você já quer começar um projeto rapunzel, quer deixar o seu cabelo crescer, já vai se preparando aí para os cuidados. Não é só deixar crescer, tem que vir o crescimento junto com os cuidados diários. Então, é isso, meninas. Cuidado com o corte, muita camada, muito repicado, porque isso vai tirando o quê? O volume das pontas, tá certo? Então, eu gosto de fazer um corte para encher mais aqui as pontas, para dar mais um encorpar. As faltas de vitamina, então a gente precisa estar repondo também com vitaminas, com colágeno, a gente precisa tomar, precisa repor, precisa beber água também, precisa se livrar também de estresse do dia, que às vezes a gente sabe que é difícil por conta da correria, né? A gente que é mãe, que é mulher, que é esposa, que é dona de casa, a gente sabe da loucura que é o dia. Então, às vezes você está cansada, às vezes você está com estresse e aí tudo vai para o cabelo. Mas vamos fazer uma pausa, vamos respirar fundo, vamos cuidar um pouquinho da gente, né? Vamos para o meu tipo de fio. Bom, meu cabelo, ele é misto, tá? Ele tem uma parte lisa e uma parte ondulada. E para manter cacheado, porque antes, né? Na minha adolescência, eu gostava muito de cabelo cacheado. Então, eu fazia muitos dedinhos, né? Demorava muito, muito tempo. O cabelo ondulado, ele é bem fácil, tá? De lidar, tá certo? Então, é um cabelo misto. Respondendo também algumas perguntas aí que a galerinha pergunta e a gente vem para estar falando aí para vocês. Viu aí essa parte, essa vontade de fazer o cronograma capilar, de seguir, de acompanhar tudo certinho. É porque, como eu já falei, antes o cabelo era longo, né? Era bonito, era saudável, mas porém eu não cuidava, tá? Normalmente era shampoo e condicionador mesmo. Então, não era muito de estar hidratando. Eu hidratava uma vez ou outra, não era muito focada em cuidados. Porque tem gente que ainda hidrata sempre ali, eu não era focada nisso, tá? Então, eu achava que meu cabelo já era bonito, já era legal, porque ele já tinha um brilho mesmo dele natural. Mas por que surgiu o cronograma capilar? Porque eu comecei a dar luzes no cabelo. Pensa aí, química, né? Então, química sem cuidados não combina. Então, não adianta você dar química e não cuidar. Então, eu dava o quê? As mechas, né? Aquelas luzes e a gente sabe que luzes esculhambam muito o cabelo, estragam, danificam o fio, até porque vai tirando as proteínas, propriedades ali do fio. Quando eu percebi que realmente estava muito ressecado, muito volumoso, eu recorri aos tratamentos. E o cronograma não surgiu logo, não. Foi com o tempo que eu fui fazendo hidratação, que eu fui pesquisando, né? Pra questão dos olhos no cabelo. Aí eu vi que tinha que devolver massa. Aí eu fui atrás da reconstrução. Aí eu fui montar todo esse cronograma pra mim conseguir fazer durante a semana. E aí eu fui me adaptando. Então, foi um processo. Hoje em dia eu consigo fazer bem melhor o cronograma, porque antes eu não tinha aquela orientação, né? Eu pesquisava aleatoriamente. É importante você fazer o cronograma todo certinho, montar sua tabelinha e fazer certo pra que seu cabelo realmente venha responder. Meu cabelo ainda tá em processo de recuperação também, né? Eu tive também uma queda severa. E é isso. É o tempo. O tempo que vai dizer, é o tempo que vai botar tudo no lugar, tá? É só ter paciência. Eu fiz um vídeo aqui também no canal, vou deixar aqui linkado. Eu fiz um vídeo aqui falando referente sobre a queda e a quebra, a diferença também. Você precisa estar evitando secadores, pranchas e, principalmente, quando você for usar, você precisa fazer o uso de um protetor térmico que vai proteger o seu fio, tá? Então, você precisa ter devido os cuidados, mudar alguns hábitos, escolher produto certo pra o seu tipo de cabelo. Você fazendo dessa maneira, você vai conseguir sim que seu cabelo cresça forte e saudável. O resultado de hoje foi a etapa de nutrição. Eu amo essa etapa de nutrição. Faço todas as outras etapas. Mas a etapa de nutrição é a etapa que eu mais gosto porque deixa o cabelo bem brilhoso, bem nutrido, né? Deixa bem alinhado, sim, aquele frizz que a gente não gosta. Tchau! 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 Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você está chegando agora e não é inscrito, aproveita pra se inscrever. E se você já é inscrito, seja sempre bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Então, até o próximo vídeo. Valeu, galerinha linda! Tchau, tchau! Tchau!